Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com o diretor, diretor chileno, Martín Duplaquet. Falei certo? Sim, falei bem. Seja bem-vindo ao Brasil, existe a sua primeira vez em Brasília? Não, eu venho muitas vezes para cá. Muitas, muitas. Seja bem-vindo, encantado de conhecer. Igualmente. E se entre ao poder estrear aqui em São Paulo, a sua película aqui em São Paulo. A verdade é que estamos muito contentos de que a estrena mundial da película seja cá, em São Paulo, por várias razões. Bom, a primeira porque um dos nossos principais socios é o Brasil. Esta película está feita com produção com lente viva, de Tiago Tambeli, que é o diretor de fotografia da película. E tudo partiu aqui, de certa forma, porque o primeiro aporte gubernamental que teve a película foi da Ancine. A primeira agência... Depois teve a da chilena, a da argentina, a da Ibermedia. Mas como que nosso primeiro triunfo foi a casa, que nos parece bastante sintomático e lindo poder estrear a película. Mas como que é, esta é uma película muito latino-americana e a mostra é um festival que seja, não sei, para mim, de América é um dos dois festivales mais importantes. Então, está... Está... Perfecto. Este traga estávamos muito contentos. Quero roubar um banco, e me gostaria de fazer com vocês. Como surgiu o teu interesse e ideia em adaptar a história real do atracador de banco, Juan Abelo? Olha, eu sou muito amigo do protagonista de Willy Sembler. Nos conhecemos na minha primeira película, que se chama Deus me livre, que também está feita em co-produção com o Brasil, com o Tiago também. É uma película muito divertida porque é uma película, é uma satira sobre sectas religiosas. Então, as pessoas que queriam armar a sexta religiosas em Chile, viniam a Brasil para fazer um curso para aprender com os melhores em este tipo de coisa. E Willy fazia um contador corrupto. E, bom, nos conhecemos muito amigos e começamos a falar de fazer uma película juntos onde for o protagonista. E, nada, começamos a investigar temas, começamos a ver coisas e, de pronto, eu venia seguindo este tema. Foi, ele... Juana Bello formou uma banda que se chamava La Banda de Los Fantasmas, ele dizia em realidade. O nome dos fantasmas se colocou a polícia, porque os tipos entram, roubaram os bancos, desapareciam e não deixavam rastro. E, além disso, nenhum dos, sobretudo com eles, não deixavam antecedentes policiais. Então, estivemos, acertaram o sistema financeiro durante seis anos e não puderam... E não puderam... Desapareciam, eram como um fantasma. E, falamos com o Willy e nos gostou muito a ideia. E, porque, além disso, foram os últimos grandes atracadores dos bancos de forma convencional. Porque, depois, melhorou muito a segurança, o comercial eletrônico, enfim... Os bancos, praticamente, foram desaparecidos. Então, finalmente, terminou sendo uma inspiração, mais que nada. Ou seja, há muitas coisas originales do nome, digamos, do ele. Mas, João Paulo Domenici e Manuel Díez, que são os guionistas da película, A verdade é que construíram uma película com total liberdade. Então, finalmente, o argumento de só roubar, digamos, nunca tem todos os elementos necessários como para armar a estrutura de uma película. E, como eu disse, a época, primeiro que nada, que foi todo um desafio, fazer a construção da época do 2006, até o 2012, mais ou menos, foi todo um desafio, foi toda uma investigação, porque não são tantas as diferenças que há nessa quantidade de anos, se podiam reflethar nos celulares, nos autos, um pouco na roupa, nos peinados, mas a verdade é que não tanto mais. Então, mudamos o tomo, mudamos o formato, isso se transformou mais em, eu não sei como se dizem em Brasil, mas deve ter algum nome, como se dizem, o conto do tio, que é quando alguém te engaña, te engaña e tu entregas as coisas, porque as bandas de Juana Bello eram asaltantes com pistola. E o que sim mantivemos foi, mantivemos um pouco como o espírito, como a astúcia desse ladrão, como a sua inspiração e algumas coisas como que aparece também, também confunde a gente porque aparece rodando, faz de uma forma diferente, inteligente, descobre um erro no sistema. A polícia não pode encontrar, não o encontra, não o logra encontrar por nenhuma parte, um pouco como que tomamos essas coisas que eram muito interessantes da história original. Isto não se pode fazer. E se eu te provo que sim se pode fazer. Como? Porque já o fiz. Esta película é um atraco ao banco, mas o dinheiro não é importante, mas sim a vengança. Como abordaste esse tema? Eu acho que há um ponto onde não... Eu acho que o único personagem que é o que é exclusivo que entra em vengança é Chan. Eu acho que o discurso de José, de um pouco de voltar ao sistema, não acredito tanto. Eu acho que o dinheiro sim é importante. Mas provavelmente para José é mais importante seu ego. Então, o que trabalhamos foi para José, gostando de voltar a ter dinheiro, claramente é o ego o que o move. E isso, na medida que vai tendo êxito, vai envolvendo mais uma confusão moral cada vez pior. Porque, por outra parte, quando fala com a mulher, ou com outras pessoas, ele sempre nega o tema. Só com sua banda, obviamente, reconoce que é parte de um grupo de criminales. Mas para fora... Então, tem todas essas coisas, por um lado é a vergonça, e, por outro lado, ele produz excitação, prazer e, por suposto, alimenta muito seu ego, que talvez é o que está mais dañado quando começa a película. Você pode fazer uma crítica social. que esperas que podemos refletir a partir dessa crítica social? Olha, eu não posso falar por toda a América Latina e muito menos por todo o mundo. Eu posso falar por Chile. Um pouco o momento em que acontece a película. Chile está envuelto em uma espécie de loucura coletiva, em que nos dizíamos os jaguares de América, e havíamos ter um período, efetivamente, de muito progresso, e muito avanço em matéria econômica, em matéria da redução da pobreza, um monte de estándares, mas seguíamos sendo um país absolutamente... E seguimos sendo um país subdesarrollado. E com grandes e enormes brechas sociais. E isso me imagino que acontece em todas as partes da América Latina. Então, ao mesmo tempo, aí se impuso, por isso digo, não posso falar por toda a América Latina, mas sim em Chile, se impuso uma cultura neoliberal, capitalista, muito orientada ao consumo. Então, havia um... E havia muitos sobre isso naquela época. Havia lugares da cidade onde estavam os centros financeiros, que diziam Sanhattan, por Santiago com Manhattan, toda uma espécie de ostentação, e de no ricos, e de yuppies, e as pessoas, de alguma forma, veiam, se reflejavam, tudo veiam as notícias. Isso é quando falamos da festa capitalista, digamos. Sempre eram notícias de grandes negócios, de grandes coisas, de grandes fusões, de avanços financeiros, enfim, mas a verdade é que na vida diária, o 90% da população seguia sendo exatamente, talvez, um pouco melhor, mas esse ascenso não havia sido tanto. Então, mais que delicado, não sei se, mas deveria dizer que fazemos uma crítica social, porque a película da verdade é um policial com tinta de comédia negra, mas, mas sim, está, está, digamos, este mundo, que está um pouco invisibilizado para os que estavam em os sectores mais acomodados, de, e que, bueno, terminou um estallido social em Chile no ano 2008, 2018, e que seguimos tendo muitos problemas, seguimos tendo muitos problemas em resolver a nova constituição, um monte de, de coisas que estão sobre a mesa, hoje em dia, em Chile, mas, sobretudo, um problema que não conseguimos nos concordar, que é como vamos avançando em ir achicando a enorme brecha de desigualdade que existe nas distintas capas sociais de nosso país. Eu sou Martim Garrido, executivo do Banco. Para que duela realmente, tem que ser vários, pequenos golpes, em lugar de um grande. Você pode falar sobre o casting e a preparação, como foi este processo? Bom, aí está, te poderia contar mais, minha socia da producora, asociada, a Francisca, a producora da película, Francisca, não asociada, a producora da película, Francisca Barraza. Bom, Willy sempre estive, e, Francisca, a producora tem muito bom ojo para, para, sobre todo, mais que para elegir bons atores, porque isso podemos fazer todos, digamos, ele é um bom ator, ele é uma boa atriz, para armar o que se chama o abanico, certo? Como fazemos que este conjunto de atores se vean bem juntos, se vean bem juntos, valendo a redundância da pantalla. E, então, bueno, trabalhamos de várias formas, o primeiro, é que há uma instituição em Chile, que se chama, a que le damos as grasas, que se asociou com nós, que se chama, ai, se me esqueceu o nome, se chama, Chile Actores, que é uma, é uma, é uma agrupção de, que cobram os direitos autorais dos atores, e, fizemos um convenio com eles, e eles chamaram a toda a sua base de dados, fizemos um casting masivo, como para, a película tem 52 personagens, então, era, não era menor encontrar a 52 personagens, 52 personagens, que, aparte de os figurantes, de 52 pessoas que falam, que têm diálogos, que fazem coisas na película. Bom, isso foi uma experiência muito boa, a parte de que, nos ficamos com uma base de dados, assim, gigante, aparecieron, diria que aí apareceu como, o 80% do, do casting, digamos, no principal, e, e, para os postos principais, conversamos muito, Francisca me foi sugerindo coisas, fizemos pruebas, ensaios com vários atores, e, finalmente, se foram acomodando, em, em, se foram acomodando, dentro, del, 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 del elenco, digamos, algunos cambiaron de papel, alguns passaram por alguns, terminaron, e, 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 alguns grandes nombres, como, Daniel Muñoz, eh, Néstor Cantillana, La Elisa, não sei, foram chamados directamente, como, como que, pensábamos que eran, são, que foram muito, 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 muito importantes, deveria se ocuparem aqui em Brasília, sim, porque é umعدência para um tétal, A tua opinião principal cargou um peso no seu passado, um dolor, um rencor, esse peso é muito importante para a motivação do personagem. Por que não vemos essas cenas? Como construiu essas capas? Bem, a verdade é que no guião original existia um preámbulo da vida de José Pequeno, mas eram escenas muito boas, era muito enriquecedora a história. A verdade é que a película, se fazíamos isso, a película começava no minuto 45. Então, foi como que finalmente dijimos, é um pouco impracticável. Então, tivemos que, tivemos com os guionistas, principalmente, ver como incorporar esse passado em o presente e na escena. Então, estão sacadas coisas, por exemplo, há uma escena onde está José com Yui, em uma cabaña, certo? E falam de ambos, de seu abuelo, de seus passados intelectuais, enfim. E aí, por exemplo, essas escenas se foram enriquecendo, se foi construindo um pouco este mundo. E também está o dolor recente, certo? De José, com este amigo que o traicionou e que le quitou tudo, que está palpado, digamos, como parte da película. E não vou espoilear, então não vou dizer nada mais. E também temos a Néstor, sendo brilhantemente de Daniel Supercasó, que também sua investigação... sua investigação vai... é uma investigação profunda, que vai conhecendo este personagem, digamos, em sua... Então, basicamente, te vas dando conta, te vas dando conta que o personagem tem seu passado criminal de uma forma muito orgânica e... e simplesmente te das conta, estás puestos muito inteligentemente os elementos para poder dizer que... e também para que... eu imagino que a tua pergunta tem que ver, porque senão é muito pouco verosímil. que uma... não sei... que tu, eu... um dia entramos em um banco, ou seja... o que faz ver simila o personagem é que vamos... é que foi um filho criminal, digamos. Muitas graças. Não, por favor. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Um abraço enorme. Está usando um sistema de codificação dinâmica. Você espera algo que eu não vou dar. Eu não traiciono. Imagina-te que tu llegas ao banco com plata... e sai com as mãos vazias, sem que ninguém se abra o cargo. Fale-se, ele me tirou fora! Já, já! A satisfação... que produz a humilação do outro. Saber que eles perdem, é como eu ganho. O que temos aqui, é um fantasma. O que temos aqui? Tchau. O que é isso? É isso. Olha... Obrigado.